Bruno, na noite deste sábado, uma família que recebia os amigos em casa para uma festa foi abordada por uma quadrilha armada. A casa fica localizada aqui na Rua dos Desbravadores, no bairro Morada do Sol. Segundo informações aqui das testemunhas, das pessoas que estavam em casa no momento em que os bandidos chegaram aqui no local, o portão da casa estava aberto, o que facilitou a entrada dos bandidos aqui na casa. Os testemunhas não têm exatamente a certeza de quantos eram, mas eram de quatro a cinco bandidos, todos eles armados. Renderam as pessoas que estavam aqui no local e levaram todos os pertences das vítimas. Celulares, joias, bolsa, até o notebook da família que estava dentro de casa, os bandidos pegaram. Depois disso, eles trancaram todos os convidados e a família dentro de um quarto. Por sorte, a porta desse quarto não tinha chave. Então, assim que os bandidos saíram aqui do local, as pessoas conseguiram sair de dentro do quarto e pedir socorro. A polícia militar está fazendo rondas, diligências neste momento, para tentar identificar aí esses bandidos. Mais um assalto à residência, registrado aqui em Sorriso. Uma situação aí, uma festa, que devia ser um momento de alegria, acabou aí com um grande susto da família e dos seus convidados. Bom, a gente volta com você no estúdio, Bruno, e a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre este caso. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.